Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. No Brasil, 109 municípios, ou 2% do total, concentram pelo menos metade dos homicídios no país. Um dos esforços do governo para mudar esses dados é a Câmara de Prevenção Social em Segurança Pública. O repórter João Pedro Neto traz para a gente os detalhes sobre como vai funcionar essa Câmara. Olá, João Pedro, boa tarde para você. Roberto, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos assistem. Pois é, Roberto, essa Câmara de Prevenção Social na área de Segurança Pública, ela vai reunir todos os ministérios e todos os órgãos ligados à área social no governo. Esse grupo vai se reunir com regularidade, com o objetivo de intensificar ações de prevenção e de atenção voltadas para a parcela mais vulnerável da população, especialmente para os jovens, e assim contribuir com a redução da criminalidade em todo o país. Essa Câmara, quem vai presidir essa Câmara é o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, e esse grupo foi criado durante uma reunião de balanço do Programa de Ações Emergenciais para o Estado do Rio de Janeiro e seus municípios, que aconteceu ontem, quarta-feira, aqui em Brasília. Como você falou, Roberto, depois dessa reunião, o ministro Raul Jungmann destacou aí que cerca de 2% dos municípios brasileiros, o que corresponde a pouco mais de 100 municípios do país, eles respondem por pelo menos 50% dos homicídios nacionais, e que por isso, portanto, é preciso concentrar os esforços nessas áreas. Roberto, por enquanto é isso, eu volto com você aí no estúdio. Está certo, João Pedro, muito obrigado aí pelas informações. Uma solução que utiliza tecnologia de ponta para colher dados é o sistema de detecção e prevenção à fraude no seguro-desemprego. Desde que foi implantado, já foram bloqueados mais de 61 mil requerimentos. Em pouco mais de um ano de implantação, o sistema de detecção antifraude do Ministério do Trabalho já bloqueou mais de 61 mil requerimentos com pedidos de seguro-desemprego. Isso já gerou uma economia de quase um bilhão de reais aos cofres públicos, desde 2016, quando foi adotado o novo sistema de análise, que utiliza tecnologia de ponta para colher dados. O Maranhão é o líder do ranking de fraudes descobertas, seguidos de São Paulo e Pará. Logo depois, vem nesta ordem Rio Grande do Sul, Goiás e Alagoas. Os requerimentos que vão caindo nesses filtros, eles são posteriormente reanalisados pelo Ministério para você evitar ou reduzir a ocorrência de falsos positivos. E aí eles são trabalhados junto com o Departamento de Polícia Federal. Entre as fraudes registradas pelo sistema, algumas surpreenderam os próprios fiscais do Ministério do Trabalho, como é o caso de uma empresa inscrita no Simples, que requereu mais de 250 pedidos de seguro-desemprego e de uma microempresa individual, que chegou a mais de 140 requerimentos bloqueados. O grande benesse desse sistema é permitir que as fraudes sejam descobertas antes. Então, quanto mais cedo você descobre uma fraude, é maior a quantidade de dinheiro que você consegue evitar que seja pago. Então, assim, quanto antes se descobre, menos se paga, maior a economia. O presidente Michel Temer visitou na manhã desta quinta-feira uma das mais importantes vitrines tecnológicas do país, a AgriShow, no município paulista de Ribeirão Preto. O agronegócio brasileiro cresceu 13% em 2017, em comparação com 2016. Um resultado que se confirmou nos bons negócios fechados na feira deste ano. José produz milho, café e leite em Santa Rita de Cássia, no sul de Minas Gerais. Em busca de um tanque para irrigação e de uma roçadeira, rodou 200 quilômetros até a Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação, a AgriShow, que está sendo realizada em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. José espera sair daqui com um bom negócio. Eu vim com a intenção de comprar uma roçadeira e um tanque para fazer irrigação. Enquanto está faltando água, nós corrigemos com a água com o tanque. Em vez de estar faltando chuva, ainda consegue enrigar. E a roçadeira? A roçadeira faz o serviço. O que é fazer manual faz com trator. Torna mais fácil, mais rápido. Volta para Minas sabendo que eu fiz um bom negócio. O que há de mais moderno para a agropecuária em um único lugar. Os 400 mil metros quadrados da AgriShow reúnem 800 expositores brasileiros e estrangeiros com as novidades do setor. A feira traz máquinas para todas as etapas de produção, insumos, acessórios e tudo o que é necessário para fazer do campo um grande negócio. Tudo isso é produzido na cidade e vai para o campo. O campo produz alimentos que vêm para a cidade. O Brasil é um só. É muito importante para a economia do país. E nesse momento que nós vivemos uma economia estável, equilibrada, com juros baixos, nós só esperamos que os outros setores, no seu tempo, também cresçam. O agronegócio brasileiro cresceu 13% em 2017, em comparação com 2016. Ano passado, o país teve safra recorde de grãos, com quase 240 milhões de toneladas. Para este ano, a expectativa da Conab é que a safra chegue a 226 milhões de toneladas. Segundo os organizadores, cerca de 150 mil pessoas de 70 países visitaram a AgriShow em busca de soluções para tornar o campo mais produtivo e eficiente. Ano passado, foram fechados aqui 2 bilhões e 200 milhões de reais em negócios. Para este ano, os organizadores esperam um aumento de até 8% no valor dos negócios fechados. Cada vez mais o agricultor está vindo buscar informações. Os que fecham o negócio aqui é uma parcela grande, mas também aqui tem muito dos negócios que nascem na feira. Que veio conhecer, pegar informação, fazer uma análise de mercado e depois o negócio vai se desenrolar no futuro. O presidente Michel Temer visitou a feira, conversou com produtores, conferiu de perto alguns estandes e subiu em um trator em exposição. Ainda há pouco me ligou o Cafarelli do Banco do Brasil, sendo que a essa altura já fechou contratos em número, em quantidade e em valores superiores à feira do ano passado. Isso significa que a cada ano que passa, o Brasil vai crescendo, mas vai crescendo em razão. Primeiro, da confiança que se tem no que todos estamos fazendo. Em segundo lugar, pelo trabalho extraordinário da agricultura, do agronegócio, da questão das fábricas de máquinas. Uma confiança absoluta. Vocês sabem que ninguém vai adquirir máquinas neste porte, como esta que eu acabei de pilotar, digamos assim, como esta, se não tiver a certeza do retorno. Espero que no ano que vem os senhores tenham uma feira ainda mais produtiva. No ritmo que os senhores vão indo e que o Brasil vai indo, certamente, seguramente, no ano que vem, ainda os valores serão muito maiores. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.